Os prédios Olha aí esse negócio dos prédios, né? Olha aí esse negócio dos prédios Viva! 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 V Vem na rua! Vem na rua! Vem na rua! Estava muito fora isso. Vem na rua! 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 ыgao Vem na rua! Vem na rua! Vem na rua! A CIDADE NO BRASIL 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 A mudança pode ser 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 A mudança pode ser